Olá pessoal, bem-vindos todos novamente aqui ao canal da Gaita Ponto. Nós vamos fazer um exercício hoje para tentar desenvolver a percepção a fim de ajudar vocês a tirar músicas de ouvido. Para nós tirarmos músicas de ouvido, a gente tem que, através da percepção, reconhecer algumas coisas na música. Por exemplo, a diferença entre os acordes maiores e os menores. Então vamos trabalhar com esse tópico, acordes maiores e acordes menores, buscando reconhecê-los. E vamos voltar um pouquinho no assunto dos intervalos, que é um assunto que nós já comentamos aqui no canal da Gaita Ponto. No final vamos fazer um exercício para vocês treinarem o ouvido, reconhecendo se o acorde é maior ou menor. Vamos lá então. Primeiro eu gostaria de recordar um assunto que nós já falamos aqui, que é o assunto dos intervalos. A distância entre uma nota e outra, na música, nós medimos em intervalos. Esses intervalos nós medimos em semitons. Se você observar lá o teclado de um piano, você tem ali notas brancas e pretas. A distância entre a nota, aquela que é tocada na tecla branca, para aquela nota que é tocada na tecla preta, é de um semitom, um meitom. Na Gaita Ponto é mais difícil de observar isso, porque na Gaita Ponto nós não temos essa visibilidade, nós não temos os semitons, ou nós não temos todos eles, que a gente chama também de acidentes, os sustenidos e bemóis. No teclado de um piano, ou de um acordeom, você pode ver ali claramente, tem as notas brancas e pretas. Aquelas pretas, em relação às brancas, elas estão em uma distância de meitom, que a gente chama de semitom. Para nós estudarmos os acordes maiores e menores, nós vamos buscar a compreensão do intervalo de terça. O intervalo de terça é fundamental na construção do acorde maior e menor. Uma terça maior, ela é composta, se nós medirmos a distância de um tom no outro, de dois tons inteiros. O que significa isso? São quatro semitons. Dois inteiros. A terça menor, ela é composta por um tom e meio, ou seja, são três semitons. Um tom e meio é a distância de um tom no outro, dentro de uma terça menor. A partir desses conceitos, vamos voltar a nossa atenção agora para um acorde de dó. Que eu separei aqui, dó maior e dó menor, para nós compararmos. Nós medimos os intervalos no acorde sempre em terças. Ou, dito de uma outra forma, nós formamos o acorde buscando aqui as terças. Você não precisa saber ler pastura para entender o que eu vou dizer agora. O acorde de dó maior, ele é composto pelas notas dó, mi e sol. Todas naturais. Dó natural, mi natural, sol natural. Entre dó e mi, nós temos uma distância de uma terça maior. São quatro semitons. Entre mi e sol, nós temos uma distância de uma terça menor. Um intervalo de terça menor, que é um tom e meio. Então, acorde maior, a primeira terça, ela é maior. Então, isso é determinante. A primeira terça é maior, entre dó e mi, e a segunda é menor. Entre mi e sol. Agora, vamos dar uma olhada aqui no acorde de dó menor. No acorde de dó menor, essa situação se inverte. Nós temos as notas dó, mi bemol, que é o mi diminuído de meio tom, e o sol, natural. Entre dó e mi bemol, nós temos uma distância de uma terça menor, que são três semitons. Entre mi bemol e sol, nós temos uma distância de uma terça maior. Aí são quatro semitons. Mas o que importa para nós, é que o primeiro intervalo aqui, ele é menor. Se o primeiro intervalo é menor, entre dó e mi bemol, o acorde é menor. Se o primeiro intervalo é maior, como aqui no dó maior, já está nos dizendo que tipo de acorde é. Eu vou mostrar para vocês agora, na gaita, um pouquinho a diferença de sonoridade entre esses dois acordes. Para quem está começando, para quem ainda não tem essa noção de acordes, da música, intervalos. Eu vou trabalhar aqui com o acorde de ré, porque o acorde de dó menor nós não podemos tocar nessa gaita aqui. Ela é afinada em sol e dó. E na gaita afinal, em sol e dó, não tem o mi bemol. Porque a gente não possui todos os acidentes. Todos os sustentos e bemores. Mas eu posso fazer aqui o acorde de ré maior, tanto de ré maior quanto de ré menor. Para isso, eu tenho as notas. Então, vou mostrar aqui para vocês. O acorde de ré maior... O acorde maior em si, ele é mais vivo, ele é mais alegre. De novo, a ré maior. O acorde mais alegre. Agora vamos ouvir o ré menor. O menor é mais triste, ou mais nostálgico. O que faz essa diferença é simplesmente a terça. Se a terça for maior, ele é mais vivo, mais alegre. Se a terça for menor, ele é um pouco mais nostálgico, mais triste. Então, essa é a diferença de sonoridade entre o acorde maior e o menor. Na nossa terceira etapa aqui, no vídeo, eu vou fazer para vocês uma sequência de acordes, só que eu não vou mostrar o teclado. Agora nós vamos fazer o nosso exercício de percepção. Funciona da seguinte forma. Eu vou tocar oito acordes, sem mostrar a gaita, e você vai tentar, exercitando o seu ouvido, buscar esses acordes no seu acordeão, na sua gaita ponto. Certo? De preferência, se você tiver uma gaita ponto afinada em sol e dó, melhor. Buscando esses acordes, depois você vai anotar lá do primeiro ao oitavo acorde, se ele é maior ou menor, buscando reconhecê-los. No próximo vídeo, eu trago a resposta para vocês. Hoje eu vou tocar só os acordes, e vocês vão me dizer se eles são maiores ou menores. Vamos exercitando. No próximo vídeo eu trago, mostro aqui, toco, mostro os acordes, e aí vocês vão ver se vocês erraram ou acertaram. Tá? Topam? Topam a parada? Então vamos lá. Olha só. Primeiro acorde. Segundo acorde. Terceiro acorde. Quarto. Quinto acorde. Sexto. Sétimo acorde. E o último, oitavo. Tá? Agora mais uma vez para conferir. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. E o último, oitavo. Tá? Então, vocês têm aí um exercício para treinar a percepção. Vamos trabalhar primeiro com a percepção do reconhecimento do acorde maior e menor. E nos próximos vídeos nós vamos trabalhar outros intervalos, outros exercícios. Tá? Continuem acompanhando aí. E no próximo vídeo eu trago a resposta para vocês. Delegar aí, tá pessoal? Bom estudo! Tá? Tchau. Tá? Tchau. Tchau. Obrigado.